Olá tudo bem vamos falar do Shiba Inu né tá um momento muito interessante muito importante tá o que diz que trilhões foi comprados por touros porque esse sentimento todo de compra acho que nem precisa entrar lá na matéria não vamos ficar mais aqui no coinmarketcap nessa 15ª maior criptomoeda meme por capitalização de mercado fazia tempo que eu não via um Shiba com volume abaixo dos 100 milhões de dólares né se a gente vir aqui dá para observar o que anda o volume de Shiba Olha só sempre andou um volume alto última vez que teve abaixo de 100 milhões de dólares foi em janeiro né a lá dia 2 de janeiro aí desse ano depois só volume legal aí ó só volume alto e agora voltou para um volume abaixo e Bainu se jogou lá no fundão de novo não tá naquele fundão também né mas tá aqui né porque aqui é uma zona de fundo mesmo suporte absoluto e muita gente acumulando né muita gente aproveitando aí para realizar aquisição né fazer suas compras muitas baleias entram pesado porque na a próxima alta aí na próxima alta aí na Bitcoin vai realizar uma movimentação acima de 32 ou 31 né que a gente espera o Shiba talvez vai valorizar um pouquinho né tá aí com 5,9 bilhões de capitalização de mercado vai jogar em 66,7 bilhões quase beijando os sete ali e a baleia vai lucrar né entrou pesado já vai lucrar ilegalmente bom a gente que tem pouco e tá esperando vai ter que ficar esperando ainda mais é um bom momento aí para poder tá pegando bastante Shiba galera não quer deixar cair lá um zero né segurando bastante aí no final 1013 né ou 1013 esse finalzinho quase ganhando um zerinho né bom se ganhasse um zero então seria uma boa oportunidade também de realizar uma aquisição massiva a galera já entende né que só tem aí aí poucos dígitos de diferença e já tá considerando já que que Shiba tá aí né com um zero a mais e já tá macetando com força o Shiba Inu né a gente viu um Shiba bem calminho bem silêncio com seu volume ali abaixo dos 100 milhões de dólares coisa que a gente já não tava vendo tá bem que tá dando tá dando sinais que vai ter algo interessante aí nos próximos capítulos e até o próximo vídeo fui